Os Yonkou são a força máxima no mundo da pirataria na ausência do rei dos piratas. Se você tiver a pretensão de se tornar o rei dos piratas, é bom saber que vai ter que enfrentar esses monstros e derrotá-los. Nesse vídeo a gente vai conhecer como, de algum modo, os Yonkous foram derrotados dentro de One Piece. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos conhecer como cada Yonkou foi derrotado. Esse vídeo é um complemento de outro vídeo falando como cada pirata se tornou Yonkou. E se você ainda não assistiu esse outro vídeo, calma, assiste esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pra começar nós vamos falar dos novos Yonkous que ainda não foram derrotados depois que tomaram esse post. Mas antes disso sim, eles foram derrotados ao longo da sua caminhada até se tornar Yonkou. O primeiro da lista é o Buggy, que teve como única derrota ser vencido pelo Luffy ainda no começo da história. Com seus poderes, ele facilmente venceria qualquer um que luta usando lâminas. Mas contra o Luffy, que usa socos e pontapés, ele acabou sendo atingido. Sua derrota se deu logo após se dividir em inúmeros pedaços pra confundir o Luffy, mas que acabou sendo seu maior erro. A Nami usou suas habilidades de gata-ladra e roubou inúmeras partes do seu corpo, sobrando apenas as mãos, os pés e a cabeça. Ele então ficou vulnerável ao ataque do Luffy, e por fim foi mandado voando pra longe por uma bazuca até uma outra ilha. Essa foi sua única derrota de verdade dentro da história e ainda foi pra o protagonista usando de protagonismo, porque senão ele não teria conseguido vencer. Mais um e nós temos o Tite, que também não foi derrotado depois que se tornou Yonkou. Mas em sua escalada, ou sua ascensão repentina, teve várias derrotas pontuais e acabou quase morrendo no processo. Aqui eu poderia dizer que ele e o seu bando foram derrotados e randonizados pelo Magellan com seu veneno. Claro que por uma desatenção e golpe repentino. Mas não podemos esquecer que eram eles que estavam invadindo a prisão. E o Magellan também foi pego desprevenido, mas acabou atacando primeiro e vencendo primeiro também. Essa foi uma derrota que poderia tê-lo matado se o Shiryu não tivesse mantido tu pra o veneno. Mas sua real derrota foi pra o Barba Branca durante a Guerra de Marineford. Já com o pé na cova, o Velha ainda foi capaz de lutar, tendo seu poder anulado, e ainda venceu apontando a maior fraqueza do Tite, que é ser soberbo demais, sempre achar que o seu plano vai correr bem e no final vai vencer. Sabendo que seu poder estava sendo anulado, o Barba Branca acabou por atacar fisicamente o Tite com o seu bizento. E depois de imobilizado, acabou tomando um terremoto em cheio na cara. Outro momento que a gente pode considerar como uma derrota pro Tite, que também só não acabou na sua morte porque o Barba Branca já não tinha mais força o suficiente pra isso. O Luffy é mais um dos novos Yonkous que também não foi derrotado após ter esse título. Claro que se a gente não contar que depois disso ele foi espancado e preso pela Nami. Mas antes de se tornar Yonkou, ele empilha momentos onde foi derrotado e quase morto. Mas suas últimas derrotas cabem muito bem pra exemplificar o momento antes e depois do Luffy se tornar Yonkou. Primeiro temos a chapuletada que o Kaido deu nele no primeiro encontro entre os dois, e o look foi de base facilmente. No topo de Onigashima, ele acabou tomando outro One Hit KO pra um Kaido híbrido usando o Haki do Rei em seus golpes, e acabou sendo derrotado mais uma vez. Após aprender esse novo poder, ele abusou demais e no meio de um ataque ele acabou perdendo seu Haki, e acabou sendo derrotado mais uma vez e jogado no mar pra morrer afogado. Quando ele volta mais uma vez pra lutar com o Kaido com seus últimos recursos de força, em um golpe final ele acabou sendo atrapalhado pela Cip Zero e recebeu o ataque direto do Kaido. Com isso ele acabou morrendo, mesmo que por pouco tempo, e foi dado como derrotado pelo narrador. Essa aqui foi sua última e maior derrota dentro de One Piece. Isso aí ocorreu antes dele se tornar Yonkou. O Shanks, por sua vez, não teve derrotas reveladas nem antes e nem depois de se tornar Yonkou. Existem suas batalhas contra o Mihawk e o fato de que o Titch fez sua cicatriz, mas nós não sabemos o resultado dessas batalhas. Se for pra contar como derrota ou algo mais próximo disso, temos um momento em que ele perdeu seu braço de propósito pra um Rei dos Mares ao salvar o Luffy. Perder seu braço foi algo tão gigante que impactou o mundo de One Piece, e até o homem mais forte do mundo não entendeu como isso veio a acontecer, já que o Shanks é bem forte e estava no mar mais fraco, e acabou perdendo seu braço. Então a gente pode considerar como essa sendo uma das suas derrotas, ou a única conhecida no momento. Mas um que até pode parecer surpresa é o Shiki, já que ele nunca foi confirmado como tendo sido um Yonkou. Mas na última revista lançada com informações oficiais de One Piece, que é a Root to Lough Tale, temos que, depois que o Rei dos Piratas foi morto, quatro nomes se tornaram mais notáveis dentro do mundo de One Piece. São eles a Big Mom, Barba Branca, Kaido e Shiki. Três deles se tornaram Yonkous. Então podemos inferir que antes dos Shanks, o Shiki também era um dos Yonkous, já que esse sistema é composto por quatro personagens, e sempre foi assim. Depois que Kaido e Big Mom foram derrotados, mais dois foram adicionados. Então são sempre quatro membros dentro dos Yonkous. Se isso algum dia for confirmado, nós temos que o modo como o Shiki foi derrotado é muito interessante. Como um dos principais inimigos do Roger, sozinho ele invadiu o Marineford e causou um pandemônio em toda a ilha. Tudo isso em prol de ele mesmo matar o Roger antes que a marinha pudesse fazer isso. Só que lá ele enfrentou um garpe e um Sengoku no auge, e não aguentou tamanha pressão. No final ele acabou sendo derrotado e foi preso em Impel Down. Agora nós vamos aos Yonkous da velha guarda, que realmente foram derrotados depois de se tornarem Yonkous. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem um outro vídeo falando como cada pirata se tornou um Yonkou dentro de One Piece. Inclusive citando os novos Yonkous também. Se você ainda não assiste esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo. Então assiste o vídeo até o final. Começando com a Big Mom, nós temos que sua derrota aconteceu em meio à Guerra de Onigashima. Logo após se separar do Kaido, ela teve como inimigo o Kid. Mas não demorou muito para que o Lau se juntasse a essa batalha também, em prol de derrotar a Véa. O problema é que todo o ataque direcionado a ela não era efetivo. E acabou que os dois tiveram que usar seu despertar para começar a dar dano na Véa. O time ficou dividido entre o Lau atacando por dentro com o seu Kirun, e o Kid atacando por fora com seu magnetismo. Uma combinação absurda para quebrar a barreira de defesa da Big Mom. Em uma batalha longa, logo os efeitos de todos esses ataques começaram a ser sentidos pela Yonkou, que teve várias costelas quebradas, inclusive seu braço também. Para realmente vencerem a Big Mom, foi preciso um Kirun na espada do Lau, que atravessou todo o corpo dela, atravessou Onigashima, toda a extensão de Onigashima até o chão de Wano, e ainda até o subsolo do país de Wano chegando no Magma, para que o Lau pudesse lançar uma descarga elétrica absurda dentro do corpo da Big Mom. Um ataque que fez um buraco enorme em toda a extensão da espada, e deu um dano absurdo na Véa. Já o Kid teve que tornar a Big Mom um imã por várias e várias vezes com o seu despertar, para depois finalizar com seu canhão magnético, para lançar um super ataque poderoso na Big Mom, e fazer com que ela caísse por todo esse buraco. Ao final, a Big Mom ainda acabou sendo explodida por uma bomba enquanto caía, e foi derrotada em meio a lamentos sobre o Roger ter criado a Era dos Piratas, e sobre não saber se One Piece realmente é real, ou o que é o tesouro One Piece. Após isso, ela caiu em um bolsão de magma no fundo do País de Wano, e foi dada como derrotada. Agora, para o Kaido ser derrotado, precisou de uma verdadeira força-tarefa, em prol de derrotar a criatura mais forte do mundo. Podemos contar que cada um dos inimigos que enfrentaram o Kaido, tiraram uma porcentagem da sua vida, como se fosse um boss final de um game, até o momento em que o Luffy chegou para finalizar. Primeiro vieram os Bainhas Vermelhas, que acabaram sendo efetivos mesmo que superficialmente contra o Kaido, e até reabriram a cicatriz que o Oden fez. Após isso, tivemos cinco supernovas indo para cima e atacando de todas as formas. Não satisfeito, o Luffy ainda usou o Haki do Rei recobrindo seu Hiwo, e se tornou cada vez mais efetivo contra o Yonkou. Não dando conta, veio a Yamato para um X1 contra o seu pai, e também usou todos os poderes da sua Zoan juntamente com seu Haki do Rei avançado. Depois o Luffy voltou juntamente com o Momonosuke adulto, e os três foram para cima do Kaido. Depois o Luffy lutou contra o Kaido mais uma vez e acabou sendo derrotado. E mesmo quando o Luffy entrou no Gear 5 ou no Despertar de Nika, o Kaido ainda tancou todos os ataques dele em uma primeira transformação, e o máximo que ele ganhou nessa batalha foi ter o seu limite físico. O Kaido ficou cansado depois de tancar o Gear 5. Ele só foi realmente derrotado depois que o Luffy se transformou uma segunda vez, e acabou criando um soco do tamanho de uma ilha, e finalizou o Yonkou. O impacto desse ataque foi tão poderoso que fez o Kaido cair do céu de Onigashima, atravessar todo o subsolo do país, até chegar a um bolsão de magma e ficar ao lado da Big Mom. Sua derrota veio em meio a uma queda absurda, onde ele acabou perdendo um dos seus chifres, enquanto pensava sobre o que ele já tinha dito no passado, que o Joy Boy seria aquele ou o único homem capaz de derrotá-lo. Para fechar essa lista, nós temos o Edward Newgate, mais conhecido como Barba Branca, o homem mais forte do mundo de One Piece. Sua derrota veio durante a Guerra de Marineford, onde ele já foi debilitado por estar velho e doente. Não só isso, mas por uma estratégia covarde do inimigo, ele acabou sendo atingido por um dos seus próprios homens, coisa que não teria acontecido normalmente se ele tivesse bem de saúde, já que ele nunca foi pego desprevenido nem dormindo. Após isso, ele acabou tendo sua doença atacando enquanto estava de frente para o inimigo, e isso deu brechas para que o Akainu pudesse acertar um soco de lava em seu peito e destruir todos os seus órgãos internos. Mesmo assim, ele continuou lutando durante toda a guerra, sendo atingido por espadas, tiros e tiros de canhão. Um pouco mais para frente, ele ainda teve parte da sua cabeça arrancada pelo Akainu, mas mesmo assim se manteve de pé e lutou até o final da guerra. Seu fim se deu ao enfrentar o Titch e o seu bando. Já à beira da morte, ele quase matou o Titch, mas já não tinha mais forças para finalizá-lo. Ele ainda levou uma saraivada de balas e cortes do bando do Titch como um combo final para matar o velho. Mesmo assim, ele se manteve de pé e teve tempo suficiente para proferir suas últimas palavras. Palavras essas que mudariam todo o mundo de One Piece mais uma vez. Ele diz que a marinha e o governo mundial estão com medo do que está por vir, porque, na verdade, One Piece é real. Ele então morre em pé, já que seu corpo se recusava a se curvar. Para derrotar esse monstro, foram ao todo 267 ataques de espada, um total de 152 tiros e 46 tiros de canhão. Mesmo assim, ele se manteve de pé e mostrou que em toda sua vida nunca recebeu um sinal de covardia. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo para você qual foi a maior derrota ou a mais impactante dentro do mundo de One Piece. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E como eu falei, aqui na tela final vai estar aparecendo os últimos vídeos do canal. Inclusive o vídeo falando como cada pirata se tornou Yonkou. Se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo no card aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!